Um nordestino que vinha para o Rio de Janeiro, um esperto, que tentava sobreviver. Tinha um galão da periferia, que era o Dedé, tinha um malandro de morro, que era o Mussum, e tinha um mineirinho, que era o Zacaria. Então formamos a cara do Brasil. Aí surgiu os Trapalhões. É uma família, eram irmãos. Nós viramos irmãos ali naquele... Então cada um ajudava o outro. Olha, que piada boa que apareceu por baixo da cama, fazia sinal. E essa integração foi o segredo dos Trapalhões. A gente perdeu os Zacarias, no quarteto, claro. Não, ainda dá, ainda dá para ir, porque a gente pode fazer um trio, ainda dá para levar. Aí fomos levando o programa, mas a Capenga. Aí, com o desaparecimento do Mussum, aí não tive mais. Aí eu perdi o rumo, eu parei. Eu falei, não vou fazer nada. Eu perdi a alegria. Não quero fazer mais nada. A TV Globo lançou aí um kit, assim, dos melhores momentos dos Trapalhões. Eu não assisto, porque quando eu começo a assistir, eu começo a ficar muito triste. A saudade era muito grande, muito grande dos dois companheiros.